Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula online aqui do Sindibancários, no nosso canal do YouTube. Eu sou a Adriane Azevedo e aqui as minhas dicas, o meu papo é sobre teatro, interpretação, utilização do teatro nos mecanismos do cotidiano. E hoje eu vou falar com vocês um pouco algumas curiosidades do teatro. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o edifício teatral, o palco. Eu expliquei para vocês, lá na aula sobre teatro grego, que os gregos utilizavam o teatro, o palco, não é? Desculpa, no estilo arena. Por quê? Os espectadores no palco de arena, no teatro de arena, utilizam até três partes em volta do palco. O palco fica no centro e os espectadores podem ficar ao redor, só normalmente preservando a parede de fundo, para que o ator tenha um resguardo. Mas alguns teatros de arena têm os quatro lados ocupados pela plateia e a encenação no centro. Existem palcos, teatros de arena, palcos de arena com três lados, com quatro lados quadrado, com quatro lados redondo e com quatro lados triangular. Também existe três lados e esse fundo, então, resguardado, que era como normalmente eram os teatros na Grécia. Eram teatros de arena, o público circundava toda a área de encenação, só preservando, então, esse fundo para que o ator pudesse sair e entrar de volta. Aqui em Porto Alegre nós temos teatro de arena? Sim! Nós temos um teatro de arena que se localiza nos altos do viaduto da Borges. E, para quem quiser, agora está fechado na pandemia, mas quando reabrir, é um teatro muito interessante. Foi escavado no porão de um edifício. Então, ele mostra até as colunas, ele é um teatro para mais ou menos 100 pessoas e ele tem essa característica de ser arena. O público ocupa três partes aqui e dos lados e aqui, no fundo, fica a única saída para os atores. Ou seja, a gente fica quase dentro da encenação. Essa era uma característica muito marcante da experiência do teatro grego. E agora nós vamos ver, depois do teatro grego, também no teatro elisabetano. O público estava dentro da encenação, o público praticamente participava da encenação. Então, depois desse teatro grego, que é a arena, vem um outro tipo de palco, que é o teatro elisabetano. Por que ele é chamado elisabetano? Porque ele aconteceu durante o reinado da rainha Elizabeth I, que foi um reinado longo. Então, o teatro ali se desenvolveu. Inclusive, o primeiro teatro onde Shakespeare ensinou suas peças ainda existe na Inglaterra. O teatro elisabetano é uma mistura. Depois nós vamos ver que o teatro vai se tornar um palco italiano, não é? E esse palco italiano é o palco que nós conhecemos na maioria dos teatros. Como era o elisabetano? Eles pegavam um edifício, assim, uma construção de dois, três andares. Na frente eles faziam um avanço grande, um procênio, que é como se chama esse avanço que sai do palco. Então, eles pegavam e faziam um avanço grande e os atores encenavam praticamente no meio da plateia. Alguns palcos elisabetanos tinham até um procênio tão grande que parecia uma passarela. Então, ali os espectadores ficavam. Existia uma distinção, como em quase todos, como eu mostrei pra vocês lá no teatro grego, e iam de acordo com a sua importância, no teatro elisabetano também. Então, o edifício aqui, onde tinha andares, as cenas podiam se realizar no segundo andar, tinham janelas, eles abriam e apareciam pro público. E aí, naquele procênio, naquele avanço grande, os atores levavam poucos adereços, elementos. Não existia troca de cenário. Era muito mais centrado na interpretação do ator, na brincadeira que o ator fazia com os espectadores, porque, às vezes, o ator dava algumas falas para os espectadores sem que os outros atores em cena percebessem. Era uma interação. O ator era considerado quanto melhor, quanto mais ele divertia a plateia. E as incenações duravam um tempão, e as pessoas podiam levar comida e bebida. Então, bem próximo ao avanço, de pé, muitas vezes, ou em cadeiras levadas pelas pessoas, ficavam as pessoas que poderiam pagar menos. Aí, depois, aqui atrás, como no Teatro São Pedro, mais ou menos, existia uma galeria. A galeria de baixo era ocupada pelas pessoas que podiam pagar um pouquinho mais. Nas galerias de cima, aí, onde se podia ver e ser visto à vontade, aí eram as pessoas que podiam pagar mais. Então, o teatro elizabetano era assim, era movimentado, durava bastante tempo as peças. As pessoas, às vezes, tinham intervalos, as pessoas saíam, comiam, voltavam. E as encenações eram voltadas para essa interação com o público. Depois, vai avançando. Então, a arte, em geral, no mundo, vai avançando para uma percepção de perspectiva. A arte visual, no início dos tempos, lá na Idade Média, antes do Renascimento, ela não tem perspectiva. Se vocês olharem os quadros antigos, eles são lineares. A partir de Leonardo da Vinci, é que se começa a ter perspectiva dentro da pintura. E isso influencia todas as artes. E isso influencia o teatro também. E outra coisa que influencia é o centramento no homem. Porque antes, o centro era a religião, era um teocentrismo. E agora se começa o antropocentrismo. O homem começa a olhar para a sua vida e a, então, contar histórias a seu respeito. E aí começa, então, a utilização do palco italiano. Por quê? O palco italiano é esse palco que nós conhecemos na maioria dos teatros de Porto Alegre. No Teatro São Pedro, no Teatro Renascença, no Teatro de Câmara, que está fechado, coitadinho. No Teatro do Sinuscom, no Teatro do CIE, no Teatro do SESI. É o palco lá e a plateia aqui. Não existe essa interação. Muitas vezes a peça propõe essa interação. Mas no palco italiano a ideia deles era o seguinte. Era ter uma quarta parede. Então, as três paredes do palco, as laterais e o fundo, em relação ao público, era uma quarta parede. Por que se chama assim? Porque é como se o público estivesse vendo uma cena no cinema, digamos. Ele não vai interagir. Quanto mais a ilusão de que aquele quadrado, aquela caixa preta, é um mundo diferente em que os atores estão encenando ali e não estão se importando com a reação do público, a princípio. Então, começam a existir as trucagens, a iluminação, sobe e desce de cenários, atores que entram por cima, por baixo. Começa a existir os efeitos. Percebam que no teatro elisabetano e no teatro grego, que eram feitos muitas vezes ao ar livre, não existia a iluminação. Não existia a impressão que pode dar a iluminação. Então, por isso, o palco italiano, qual é a característica dele? Esta caixa preta, como eu falei pra vocês. Se vocês forem em qualquer teatro de palco italiano aqui em Porto Alegre, vocês vão ver todo um panaredo preto que é formado pela cortina de boca de cena, que muitas vezes é de outra cor, não é? É vermelha, é marrom, é ocre. A cortina de boca de cena. Depois, existem pequenas cortinas nas laterais, pra quê? Pra fechar o palco, pra que não se veja os mecanismos. Essas pequenas cortinas, soltas, só presas em cima, são chamadas pernas. E o espaço entre as pernas, por onde o ator entra, é chamado coxia. A cortina de fundo do palco é chamada rotunda. Muitas vezes, atrás da rotunda, nós temos o ciclorama, que é aquela tela branca enorme que nos possibilita outras impressões e até projeções. Hoje em dia, então, o teatro usa muito a projeção. E acima, acima do palco, existe o urdimento. O urdimento é todo aquele espaço onde fica o maquinario, o maquinário do teatro, que são as varas que sobem e descem com o cenário, que são as varas de iluminação. Essas varas, pra que na plateia não se enxergue, existem pequenas cortininhas chamadas bambolinas. A primeira bambolina que vai junto à cortina da boca de cena é chamada de bambolina mestra. E muitas vezes, ela é como se fosse um bastidor fixa. Enquanto que as outras bambolinas de trás são pequenas cortininhas soltas. Essas bambolinas, elas podem subir, descer, fechar a caixa cênica. As pernas podem se aproximar, deixando o palco pequeno. Podem se afastar, deixando o palco maior. A rotunda lá no fundo serve pro ator sair de um lado, passar lá atrás e entrar de outro lado. Tudo isso vai ajudando no quê? Na fantasia, na imaginação. Nós entrarmos na cena como se fosse outro lugar mesmo. Como se o espectador estivesse vendo aquela cena que está acontecendo realmente. Então, o palco italiano, ele serviu pra isso nessa época. Pra essa utilização de todos esses mecanismos de ilusão que o teatro pode dar. É claro que tudo isso foi tornando a encenação cada vez mais rica. Porque cenários subiam, desciam. Se vocês forem, podem ver no YouTube aí as grandes óperas. São cenários imensos, não é? Os espetáculos da Broadway, o que eles fazem de, como é que eu vou dizer, de ilusão. É uma coisa maravilhosa. É algo que a gente parece que está dentro. Você vai ver o espetáculo lá na Broadway, Rei Leão, parece que está na África. Então, todos esses truques, tudo isso foi vindo com o palco italiano. Por quê? Porque agora, então, nessa época, o importante era que as pessoas entrassem naquela ilusão. Em vez de lá, como no elisabetano e no grego, em que o importante era a pessoa participar. As pessoas falavam com os atores, xingavam, reclamavam, defendiam um personagem ou não. Então, agora não. Agora a plateia não se manifesta normalmente no teatro italiano. Claro, hoje em dia tudo é possível. Hoje em dia se faz happening, hoje em dia se faz performance, hoje em dia se faz espetáculos em palco italiano com as pessoas participando. A arte contemporânea é formada por todos os tipos de arte, ela não tem muito essa definição. Nós temos algumas tendências. Agora, por exemplo, no teatro a tendência é uma performance, é muito performática, fragmentada, muito centrada também no trabalho interno do ator. Tem de tudo que é tipo de encenação. Mas a maioria dos teatros que vocês conhecem aqui em Porto Alegre são teatros italianos. O Teatro São Pedro, palco italiano, não é? Então, tem lá, nós olhamos lá o palco, o São Pedro tem um fosso de orquestra, que quando não tem orquestra, então sobe um tablado e fica um procênio aumentado. Não é uma ribalta grande. Depois vocês podem ver a cortina que fecha. E quando abrir a cortina, prestem atenção nisso que eu estou falando para vocês. nas pernas, que são aquelas retas que vão indo até o fundo, na lateral do palco, na rotunda, aquela cortina de fundo, nas bambulinas. Prestem atenção como existe essa caixa preta que esconde, então, esses mecanismos para que a encenação possa ter essa série de ilusões, que é algo muito interessante. Então, até se diz, depois de uma hora nós vamos falar um pouco sobre isso, que o Brecht, depois, então, ainda no teatro moderno, ele busca quebrar a quarta parede, ele busca conversar com o espectador para que o espectador não seja apenas uma pessoa que assiste sem participar. Mas, nessa época, o ideal deles era isso, era o palco italiano, era as pessoas não perceberem ou terem a ilusão de que lá se passava uma cena verdadeira e que eles poderiam, podem assistir como se estivessem espiando, assim, um quarto, por exemplo, fechado. Então, faz lá a cena, a cama, tudo, ela rouba e tal. Então, o espectador se sente ali dentro, mas não interfere, entendem? É uma ilusão que o teatro italiano buscava criar com todos esses mecanismos, mais a iluminação e uma série de outros pequenos mecanismos que eles utilizavam para fazer pequenos truques, não é? Que era algo muito interessante. Então, palco de arena, teatro de arena, palco, arena, lá nos gregos. Um palco meio misto, que era uma mistura desse arena, porque eram três maneiras, o público ficava em volta, de três lados, no teatro elizabetano. porém, nós tínhamos esse edifício e esse avanço de palco que podia ser retangular, podia ser circular, onde os atores atuavam e tínhamos poucos cenários e tudo era centrado no trabalho do ator. E depois, então, vem o italiano, que é esse palco que nós conhecemos mais ou menos agora, que é esse palco todo com a caixa preta, onde se pode fazer uma série de truques. E pra encerrar, vamos ter mais uma curiosidade pequena que muita gente me pergunta por que que se fala merda antes de começar o espetáculo. É a palavra, em inglês, é uma outra expressão que significa mais ou menos que se quebrem as pernas. É algo... Eu não sei bem porquê. Existem muitas explicações. Pessoas dizem que na Idade Média, quando tinha muito público, as pessoas vinham a cavalo, então tinha realmente muito esterco de cavalo. Então, talvez por isso, as pessoas se desejem merda. Não se deve se desejar boa sorte, deve se desejar merda. Então, é uma expressão que os atores utilizam antes de começar o espetáculo entre eles pra se desejar que o espetáculo saia bem, que saia tudo certo. Existem umas superstições também, dizem que o ator que vai atuar não deve varrer o palco. Por exemplo, se o palco tá meio com alguma poeira, a gente deve pedir pra alguém que não vai participar da ensinação Então, varrer o palco é uma superstição, não é? E algumas pessoas levam a sério. Outra curiosidade é porque as pessoas muitas vezes falam que aquele ator é bom de improviso, pois os atores normalmente não gostam de improvisar. Os atores... Ah, não sei, claro, que fazer um monólogo, um stand-up, as comédias, aí sim, é porque é uma relação direta com a plateia, mas o normal do ator é nós ensaiarmos muito e termos na ponta da língua tudo o que precisa ser feito. E o espetáculo bom é aquele em que eu não preciso improvisar, que saiu tudo certinho conforme nós ensaiamos na sala de ensaio. Agora, existem coisas que acontecem, aquele cenário não desceu, o ator não conseguiu botar o figurino a tempo, então às vezes a gente tem que improvisar. E quando a gente precisa improvisar, enrolar um pouco para que o ator termine de colocar a sua vestimenta, que não deu para entrar na hora certa, então a gente começa a colocar alguns cacos, não é o encher linguiça. Às vezes a gente fala assim também, aí dá uma enche uma linguiça que o cara não conseguiu se arrumar a tempo. Ou seja, fazer um tempo até que o ator consiga entrar. E o caco, muitas vezes, é aquilo que o ator dá no improviso, para solucionar alguma questão que apareceu, muitas vezes técnica. Mas alguns atores também gostam de dar cacos para que o texto seja movimentado todos os dias, que não seja sempre aquele mesmo texto. Alguns atores gostam, alguns diretores não. Acham que o texto deve ser dado como foi ensaiado, mas algumas pessoas têm essa... Alguns atores têm essa característica e que vão evoluindo com o texto, vão colocando um caco aqui, um caco ali. Então é assim que a gente chama essa palavra, essa expressão, essa frase, que não está dentro do texto. É o caco. São algumas curiosidades do teatro e de quem tem esse ofício, não é? De trabalhar como ator, que a gente vai desenvolvendo, a gente vai conhecendo a técnica. Depois nós temos uma série de expressões. Existem dicionários de teatro que são muito interessantes para a gente aprender as expressões, como são classificados os profissionais que trabalham no teatro, não é? Como são... Como é que se chamam alguns mecanismos? Tudo isso é um universo interessantíssimo. Então eu quis mostrar para vocês aqui um pouquinho dessas curiosidades nessa semana. E espero então que vocês tenham uma boa semana. Qualquer coisa me procurem. Eu sou Adriane Azevedo. Esse é o canal do YouTube do Cinde Bancários. Assista nossas outras aulas. E tenha uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto